Segundo dia da Taça Brasil Open de saltos ornamentais em Brasília, o torneio vale vaga para a Copa do Mundo em fevereiro do ano que vem, que vai classificar os melhores atletas para os Jogos Olímpicos de 2016. Os atletas Luana Lira e Hugo Parise são promessas nas competições de saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da UNB, o espaço contempla todas as necessidades para treinamentos. Estou aqui lutando dia a dia, manhã e de tarde, e com esses equipamentos me ajuda bastante. Hoje o centro é muito importante, ele está ajudando não só a mim, mas todos os atletas da seleção brasileira e qualquer outro atleta que queira vir aqui treinar, vai ter a melhor estrutura do Brasil disponível para ajudar no treinamento dele. O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais aqui da Universidade de Brasília está entre os melhores da América do Sul e a estrutura comparada com as melhores do mundo. Tanto que as seleções da Turquia e Georgia virão treinar aqui em fevereiro, nos preparativos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Além das piscinas com toda a estrutura para a prática de esporte, aqui o atleta faz o treinamento também fora d'água. O centro foi inaugurado no ano passado e já apresenta resultados. Se os atletas têm investimento, se eles têm uma estrutura, eles vão se desenvolver ainda mais. Então a gente vê que os atletas que treinam aqui, tanto de alto nível quanto os atletas de base, estão tendo um desenvolvimento bem maior do que eles tinham antes. E como consequência disso são os resultados. No último Campeonato Brasileiro Infantil, das 14 medalhas de ouro que foram disputadas, 13 foram conquistadas pelos atletas que treinam aqui no Centro de Excelência. Esta semana, as competições da Taça Brasil Opulo de Saltos Ornamentais, que reúne cerca de 50 atletas de quatro países, estão acontecendo aqui. Os melhores classificados participam da Copa do Mundo, em fevereiro, no Rio de Janeiro, evento teste para a Olimpíada de 2016. Quem quer estar na Olimpíada tem que ir bem aqui e tem que ir bem na Copa do Mundo.